Eu peso a pena, é outra classe Espanca o beat e o tema, eles me dão a outra face Essa noite eu não dormi muito bem Pensando pra quem vive sob o tempo Difícil ser zen E pro capital só vale Juntar tudo o que pode, onde geral é inimigo Mentalidade, verão royale Diz que a vida é um game, achei que era plif Cadê meu prêmio após ter matado tantos chefes? Vários perder a essência Tão igual o feed, uma eterna descida Atrás da próxima tendência Mas que essência é essa? Sem ciência que apresa Qualquer luxo é influência Quem escapa dessa influência É o proceder quem escolta Cê vê, muitas ideias são que nem o mar Chega um ponto que não tem mais volta Nem tudo é caldo, nem tudo é maré Quem se aprofunda no que quer Quem tira onda onde não dá mais pé Foi o bem e foi o mal Foi tristeza e alegria O que se plantou na terra É o que se leva dessa vida Foi o bem e foi o mal Lealdade e bovardia Mas o bem que a gente faz É o que se leva dessa vida Que se leva da doença Ai, 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 ai Ai, 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 ai seç Se você ama o fute, é para viver intensamente esse tipo de momento de decolagem em um instante. Quem vai levar esse choc? Vamos descobrir-se em alguns segundos. Bom dia a todos e a todos, o que nunca sabemos o que nos reserva uma reunião de futebol, e é por isso que esse jogo nos passe um tempo. Bom dia a todos e a todos e a todos. Bom dia 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 a todos.